Olha só isso, gente. Momento de sustência agora. Olha só, gente. Olha esse recheio aqui, é maravilhoso, ó. Olha isso aqui, ó. E agora aqui, pessoal, vamos para essa hora difícil, gente. Não preciso nem falar que essa torta aqui é uma delícia, né? Acho que não precisa falar não, né, gente? Porém, preciso falar pra você... Calma aí, não sai daí, não. Preciso falar pra você que é muito fácil de fazer e você vai adorar, porque é uma receita fácil e rápida, tá bom? Então, bora lá, porque é rapidinho. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho, ó, bolacha de maisena. Essa bolachinha aqui. E daí pode bater no liquidificador ou no processador. Utilizei dois saquinhos desses aqui, que dá aproximadamente 240 gramas, tá bom? E daí, junto aqui, tô colocando manteiga derretida, tá? 200 gramas de manteiga derretida. Derreti no liquidificador. E agora eu vou mexer muito bem essa manteiga hidratar essa nossa bolacha aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês qual que é o ponto, tá? Aí aqui, ó, gente, ó, vou pegar um montinho assim, ó, tá uma farofinha. Vou apertar, ó, vou apertar bem aqui, ó. Olha como que ele fica, tá vendo? Então, esse daqui é o ponto. E daí, na hora que a gente desmancha ele, ó, volta a ser uma farofinha, tá? Então, esse daqui é o ponto. Vou passar a nossa farinha, a nossa farofa aqui, ó, pra cá, pra forma. Pode colocar tudo, tá? É aqui, pessoal, eu vou apertando e vou puxando aqui pra lateral, ó. A lateral vai ficar um pouquinho mais alta, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou puxando a farinha aqui, a nossa farofa, para a lateral e vou pressionando, tá? E agora aqui, pessoal, ó, já tá certinho a nossa forma aqui, a nossa base. E agora é só colocar no forno. Agora aqui em uma panela, tô colocando duas caixas de creme de leite. Um quarto de xícara de açúcar mascavo. Seis colheres de manteiga sem sal. 400 gramas de chocolate meio amargo. E aqui, por último, vou colocar uma pitadinha de sal. Agora aqui, vou misturar muito bem esses ingredientes até derreter. E agora aqui, pessoal, já desliguei o fogo e olha só como que tá esse recheio aqui, ó. Olha isso. Tá delicioso. Eu não consigo nem explicar pra você aí, tão gostoso que tá esse recheio aqui, pessoal. Olha só isso aqui, ó. E agora, nesse momento, vou começar a colocar o nosso chocolate aqui, ó. O nosso recheio, gente. Olha só que delícia. Se você gosta de chocolate, você precisa fazer essa receita aqui, gente, ó. Pronto aqui, pessoal. Deixei minha torta aqui um dia na geladeira. E eu não vou desenformar ainda, porque eu vou fazer uma gracinha aqui, ó. Pra decorar essa torta aqui, tá, ó. Pode ser feito com papel manteiga. Porém, eu vou utilizar aqui, ó, esse saquinho aqui, plástico filme. Pronto aqui, pessoal. Já coloquei já o plástico filme. E agora eu venho aqui, ó, com chocolate. O chocolate que eu estou utilizando é meio amargo. Uma peneirinha aqui e vou polvilhando por cima assim, ó. E agora aqui, pessoal, vou cortar um pedaço dessa torta. Olha que bonita que ela ficou, gente, ó. E olha só isso aqui, pessoal. Vamos para essa hora difícil, gente. Olha só essa torta, gente. Olha isso.